O crime foi no Conjunto Beija-Flor, no bairro Sadia, em Francisco Beltrão, perto das 5 horas da manhã do último sábado. Rodrigo Pereira, 22 anos, foi morto a golpes de faca, após uma discussão em frente à casa de seus familiares. Segundo informações de familiares, a vítima estava na casa, na companhia de amigos e familiares, quando o suspeito chegou e pediu cerca de 20 reais para comprar drogas. Logo depois, ele retornou, informando que a quantia era pouca e precisaria de 50 reais. Depois disso, os dois tiveram um desentendimento e Rodrigo acabou ferido a golpes de faca. Os bombeiros foram acionados, mas não conseguiram salvar o jovem. Após o trabalho da perícia, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A polícia militar também foi acionada e iniciou as buscas para localizar o autor do crime. Estamos tentando confirmar com parentes da vítima e com testemunhas no local o que de fato ocorreu e a autoria para poder buscar esse autor, localizá-lo e levá-lo à justiça.